Pessoal, muito cuidado com a tecla de atalho Windows Pause Break, ela sofreu alteração já no Windows 10, ela estava implementada direcionando para o painel de controle, agora ela abre as configurações do sistema sobre o Windows 10. Vou mostrar isso aqui de uma vez, não, antes de mostrar, deixa eu me apresentar, eu sou Fabiano Abreu, o seu professor de informática, na aula de hoje a gente vai falar sobre Windows 7, Windows 10, arquivos e pastas conforme a edital da IBFC-TJMG. Essa aula a gente mudou, a partir de agora a gente vai mudar um pouco a dinâmica desse nosso curso, vamos focar em análise de questões, então a gente vai analisar agora 11 questões da IBFC, a teoria eu vou deixar por conta de vídeo-aulas que eu separei para vocês, que já estão prontas aqui na sua página gratuita do TJMG, fabianoabreu.com.tjmg, é grátis, não tem que deixar e-mail, senha, nada, é só acessar, é público isso aqui. A área do aluno, aqui você baixa o material meu, Fabiano Abreu, já está aqui o PDF da aula 1 e os slides daquela aula 1, se você não assistiu, volta na playlist ou simplesmente clica aqui, entrou na página, ela já está aqui a primeira aula, esta aula agora é a segunda que estava aqui escrita em breve, já vou postar ela aqui, e as 10 novas vídeo-aulas ficarão aqui. Muita atenção para você não se perder, não precisa entrar direto no canal, entra no site, fabianoabreu.com.tjmg, está tudo aqui concentrado, material de apoio, material de download, todo material de direito gratuito do professor Eleomar, link para entrar no canal de estudos do professor Eleomar também, está aqui nessa página, enfim, dá uma navegada que vocês vão ver que tem coisa para caramba. A parte teórica de Windows 7 e Windows 10, eu separei essas quatro aulas aqui, são aulas curtas direcionadas na parte teórica, então não vou entrar em teoria aqui não, só quando for necessário, eu pincelo uma coisa ou outra, baseada em questões. Vamos focar em questão então? E as aulas estão aqui, só clicar e assistir. Não são só essas, eu estou selecionando outras aulas, aqui já tem uma de Word, que eu selecionei para vocês, então visitem essa página, salve nos favoritos, para que você possa acompanhar todo o curso por aqui. Vamos voltar para o material, já vou mostrar para vocês, na página 67 do material, esse material aqui é o material de apoio, quem adquiriu, acompanha aqui, quem não adquiriu, fica tranquilo, eu sei que muita gente já tem material e está aqui acompanhando só no canal, pode acompanhar tranquilo, não terá prejuízo algum, acompanha com a gente, não vamos deixar ninguém para trás. Tem material? Vamos junto, não tem? Vamos junto também, todo mundo junto aqui, dá uma olhada pessoal, Windows Pause, abre a caixa de diálogo, propriedades do sistema, é a janela sobre o sistema operacional, vou acionar ela aqui, Windows Pause, sobre o computador está monitorado, protegido, especificações do dispositivo, nome Fabiano Abreu, processador, memória RAM, ou seja, todas as configurações do seu sistema operacional. Esse atalho direto aqui, eu não vou aprofundar nisso agora, mas eu só vou dar uma pincelada em relação a esse conceito de, por que ocorreu essa mudança na verdade, de panel de controle para configurações do Windows, eu não vou aprofundar porque na aula que eu indiquei para vocês lá na página, eu falo sobre isso, e é um ponto que você tem que dar atenção, porque a Microsoft hoje, ela quer que você utilize as configurações do Windows, Windows, tecla de atalho, Windows I, está aqui no material, Windows I, você aciona as configurações de forma geral, aqui ó, é em tese, em tese, o novo painel de controle, ah, então o painel de controle não existe mais? Não é isso, ele continua existindo, mas a Microsoft está direcionando todo esforço para que o usuário navegue por aqui, porque ficou uma janela mais bonita, mais agradável, com essa busca aqui rápida, se você quiser acionar o painel de controle, inclusive, você digita aqui, painel de controle, você vai localizar, ele existe ainda, ele está aqui no computador, mas está vendo que ele é um pouco mais simples? Tudo isso eu vou falar com detalhe na aula que eu deixei lá para vocês, então eu não vou aprofundar, por que então que a Microsoft mudou essa terra de atalho? Porque a outra direcionava para o painel de controle, agora não, direciona aqui para as configurações do Windows essa nova tela, então, prova agora, geralmente, né, a tendência é que as provas agora foquem nas configurações do Windows, mas como eu falei, isso a gente vai detalhar naquela aula que eu deixei para você, aula nova também, não é específica dessa playlist, mas eu selecionei como apoio, vamos então para as questões, esse aqui é o material de Windows, deixa eu abrir as questões aqui, as minhas questões eu deixei aqui aberta em Word mesmo para facilitar, para o material também de quem adquiriu, quem não adquiriu, segue firme conosco aqui, é só dar print na tela, fazendo anotações, dá para acompanhar normalmente, vamos lá, conteúdo programático de informática, a gente falou na aula 1 sobre equipamentos de informática, nessa aula 2 a gente vai tratar, esgotar esse assunto aqui, sistema profissional Windows 7 e 10, lembrando que tem o complemento das videoaulas lá, parte teórica, e arquivos e pastas diretórios, porque esses dois assuntos são juntos, não tem como a gente desmembrar isso, quando você fala de arquivos e pastas diretórios, eles estão relacionados diretamente com o sistema operacional, a gente vê de uma maneira, em conjunto, de uma maneira conjunta que eu queria falar, bom, vamos lá então para as questões, aqui no seu material você aciona aqui, qual material você quer, no caso agora o Windows, arquivos e pastas, aqui estão as questões, bora começar então, vou analisar, mostro o material, mostro aqui, faço um breve comentário, mas o foco daqui para a frente será análise de questões, já deixou seu like aí? Deixei uma página para você inteira, selecionei videoaula, passei a madrugada inteira estudando esse edital, que não merece nenhum joinha, dá uma moral para o professor aí, para a gente ficar feliz, vamos lá então pessoal, no ambiente do sistema operacional Windows, os arquivos não podem ser dados nomes com alguns caracteres especiais, assinale das alternativas abaixo, aquela que identifica corretamente um caractere especial permitido, isso aqui a gente tem que eliminar aqueles nove caracteres que são proibidos, a gente sabe quais são, eu vou mostrar rapidamente aqui, está na página, se não me engano, 66, está um pouco antes dessa aqui, é esse aqui, o Darth Vader, não vou entrar em detalhe também, porque está na aula teórica que eu passei para vocês, mas se você não tiver tempo de assistir a aula e quiser só dar uma lida, tem o material completo aqui sobre esses caracteres e alguns detalhes a mais, então são esses aqui, essa dica aqui, olha, dá uma olhada, quais não podem, eu não vou dar essa aula de novo, né, acabei de gravar a aula, eu vou voltar para a questão para a gente dar uma olhada, as barras a gente sabe que não pode, as barras, sinal de maior e menor não pode, as barras todas não podem, e a interrogação, eu já mostro quais não podem, é aquele mnemônico, né, a interrogação está lá, quais que não podem, a própria pergunta já elimina um, não pode também, então o gabarito aqui é a letra C, bem simples essa questão, bem direta, vou marcar aqui no papel para a gente conferir no final, 1, letra C, quem tem dúvida disso, pessoal, assista às aulas que eu explico com detalhes mnemônicos, vamos lá então para a questão número 2, IBFC, sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinar a alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear o computador ou mudar a conta, um adendo sobre teclas de atalho, cai muito, a IBFC cobra muito, professor, eu preciso saber todas, vou entrar no site da Microsoft, tem lá 500 teclas de atalho, vou decorar todas, não, vocês vão perceber que, com as principais que eu coloquei no material, você faz por eliminação, e sempre foi assim, porque se você decorar todas, você acaba perdendo tempo de estudar outras coisas que são necessárias, então você tem que ser inteligente, anotar aquelas principais, e você vai por eliminação, e geralmente existe um padrão daquelas mais cobradas mesmo, então vamos lá, logotipo do Windows L, já está aqui, o L de lock, bloquear, de cara, é a letra A, o gabarito, vou marcar aqui de uma vez, mas vou comentar, gabarito, questão 2, letra A, Windows L, não vou utilizar aqui, porque senão vou desligar tudo, vai aparecer uma tecla aqui, para digitar a senha, trocar de usuário, ou bloquear o computador, importante para quando eu vou sair rapidinho do computador, e pode ser que outra pessoa esteja por perto e veja minhas coisas, você vai lá no Windows L, você trava, vai abrir a tela de login de novo, você digita a senha ali, ou troca até de usuário, muito cobrada essa tecla, então, combinação de tecla que permite bloquear o computador, ou mudar de conta, é essa mesmo, Windows B, Windows B vai mostrar aqui na área de notificação, um ícone da área de notificação, eu fico aqui na frente, deixa eu sair rapidamente aqui, para mostrar para vocês a área de notificação, deixa eu só sumir um tiquinho aqui, estão vendo aqui a área de notificação, tem aqui o relógio, está em português, tem aqui o alto-falante, você pode mexer nisso aqui, configurar, aumentar, reduzir isso aqui, mas enfim, cai muito em prova, essa regiãozinha, eu estou gesticulando como se você estivesse me vendo, essa regiãozinha que eu estou mexendo aqui agora, ela chama área de notificação, e cai muito em prova, então, eu vou acionar agora a tecla, o Windows B, conforme está aqui, vocês vão perceber, que por aqui, vai movimentar alguma coisa, dá uma olhada, o Windows B, perceberam? está aqui, então, vou clicar aqui, tem alguns ícones, eu vou acionar de novo o Windows B, percebam que, acionou, aqui o microfone, está vendo? Então, o Windows B, ela, ativa um ícone aqui na área, de notificação, vou voltar, eu já estou com saudade de vocês, voltei, então, o Windows B não é, mas existe, tecla, do logotipo, do Windows P, essa cai demais, pessoal, o P de projetor, você quer projetar, uma tela, projetar, no seu serviço, você vai utilizar muito, quando você for dar alguma palestra, às vezes não está aparecendo lá no Datashow, você utiliza esse WP, o Windows P, para escolher, isso aqui, o Windows P, você escolhe aqui, se você quer duplicar, estender, segunda tela somente, tela do computador somente, muito utilizada, e essa também, muito cobrada, o Windows X, você abre aqui, o link rápido de, isso aqui, não é o menu iniciar, pessoal, tem o nome específico, isso aqui, vamos lá no material, conferir, página 66, está aqui, teclas de atalho, estão aqui, quem não tem material, já aproveita para dar os prints, estou na frente, estou com o monitor, só não consigo ver se estou na frente, geralmente eu uso um computador, com dois monitores, para me ver também, mas no momento, eu estou vendo só a tela, mas acho que não estou na frente não, vamos ver aqui, o Windows, o Windows X, vamos lá, está na ordem alfabética aqui, as que não estão na ordem alfabética, porque elas têm alguma coisa em comum, eu coloco junto aqui, para explicar, o Windows D e o Windows M, por exemplo, se cai junto, é confusão, tem que dar uma lida nisso aqui, vamos lá, o Windows X, o Windows X, abre o menu, link rápido, do Windows 10, é isso aqui, o Windows X, app securso, opções de energia, enfim, vamos lá, então, essa aqui é a questão número 2, já marcamos o gabarito, não, já marcamos o gabarito, já, dá 2, vamos para 3, e BFC, sobre teclas de atalho, está vendo que cai muito, tem que saber muitas, muitas teclas, todas, não, mas tem que saber muitas, sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa correta, sobre qual combinação de teclas, exibe, propriedade do item selecionado, essa cai muito, é muito fácil, já falei sobre ela, em várias aulas, você, ah, eu não sei que é Alt F8, Alt Esc, Alt Tab, não sei, mas Alt Enter, você tem que saber, Alt Enter, mostra a combinação, é, propriedade do item selecionado, você clica em cima da pasta, por exemplo, dá um Alt Enter, vai mostrar a propriedade, ele é como se clicasse com o direito, e clicasse em propriedades, essa é muito comum, chega um ponto aqui, são tantas questões com teclas de atalho, que não vou comentar todas, vou no material, dar uma lida, e se tiver dúvida, pesquisa também, pode fazer sua coletânea aqui, anota principalmente, e revise, porque isso aqui, tem que levar para a prova, não tem jeito, essa aqui é a letra B, questão 3, B, Alt Enter, você vê propriedade, quer ver isso aqui ao vivo? é isso aqui, Alt Enter, Alt Enter, vai mostrar a propriedade, está vendo? é como se eu clicasse com o direito, e clicasse em propriedades, é um atalho, Alt Enter, vamos lá, Alt Tab, toda hora eu faço, Alt Tab é alternar, vamos lá, depois vocês fiquem curiosos, vamos lá no material, anotem, risca aquilo que não existe, 4, organizar o espaço em disco, eliminar fragmentos de arquivos, e alocar arquivos mais usados, na região de acesso, mais rápido do disco, são características, de uma das ferramentas do Windows, assinar a alternativa correta, sobre qual ferramenta do Windows 10, idioma português, configuração padrão, possui tais recursos, essa também é muito simples, isso aqui, eu falo muito, também está nas aulas anteriores, ela mais teórica, eu falo muito que, para os alunos, que quando cobra o Windows 10, cobra também, essas aplicações, que são nativas do sistema, nessa prova mesmo, vai cair outra questão, que cobrou aplicações nativas, só quero, dar uma reforçada para vocês, no seguinte contexto, esse recurso aqui, que apoia o Windows, ele é um software, básico, aplicativo, ou utilitário, são três tipos de software, o básico, é o sistema operacional, é o conjunto de software, que vai dar vida ao hardware, a gente falou isso na aula, um, ele é o software básico, software utilitário, são esses softwares aqui, que eles apoiam o sistema operacional, eles não nasceram com o intuito, de ser um software, para o usuário utilizar aqui, na interface final, conforme eu estou usando aqui, o Word, o PowerPoint, a internet, o e-mail, esses são software, aplicativos, estão na camada mais alta, eu falei sobre isso já, esse aqui então, é um exemplo de software utilitário, ele é um utilitário, que ele vai utilizar, ele é utilizado, para apoiar mais o sistema operacional, ah, mas eu, tem que clicar lá, esfregamento, desfragmentar o disco e tal, tem sim, mas ele não está fazendo isso aqui, para você ouvir uma música, para você interagir, ele está fazendo isso, para melhorar o desempenho do computador, então ele é classificado, como software utilitário, dito isso, de qual software utilitário, estamos falando, ele vai organizar seu disco, ele vai, ah, eu já falei, eu dei um spoiler aqui, desfragmentar, desfragmentador de disco, não é o Windows Location, o Windows Defender, eu falo também naquela aula lá, o Windows Defender, hoje ele é o antivírus completo, antigamente ele não era, quando foi lançado, hoje ele é o antivírus padrão do Windows, se perguntar na prova, pode marcar, você escreve aqui, Defender, Defender, Segurança do Windows, é um aplicativo, é um antivírus completo hoje, da Microsoft, pode perguntar, se ele é só um antispyre, ele já foi, hoje ele é um antivírus completo, toma nota disso, as provas costumam cobrar, o nosso gabarito está aqui, desfragmentador de disco, releia uma questão, porque você vai ter uma definição de banca, ipsis litres, ao pé da letra, o que um desfragmentador faz, desfragmentador de disco, faz tudo isso que eu acabei de ler, leia novamente para revisar, vamos lá então, para o gabarito dessa, questão 4, o gabarito dela é a letra B, desse fragmentador, questão 5, essa questão aqui, os alunos ficam preocupados com ela, não preocupem, take it easy, fica suave, não é muito comum de cobrar esses comandos, quando cobram, geralmente são esses comandos mais utilizados, nesse contexto aqui mesmo, e não foca nisso, você vai perder muito tempo, estudando comando, e cai muito pouco isso, vamos lá, eu vou explicar aqui, para você anotar os dois principais, que foram cobrados, tanto nesse conceito de Windows, quanto tem conceito básico de rede, também pode ser cobrado, e aqui eles cobraram, o mesmo comando, tanto para Windows, quanto para Linux, mas a gente precisa de qual? De Windows, Windows 10, então vamos lá, Otávio, entrou em contato, com seu provedor de internet, para resolver um problema, de conexão com a internet, em um computador que utiliza o Windows 10, idioma português, configuração padrão, o atendente do suporte técnico, solicitou a informação do endereço IP, do computador na rede, assinale a alternativa, que apresenta corretamente, como obter esse endereço, em linha de comando, aqui você abre o prompt comando, vai cair uma questãozinha dessa também, de tecla de atalho, que é o Windows R aqui, por exemplo, o Windows R, você abre o executar, digita CMD, que é o prompt de comando, e digita aqui o comando, eu não vou digitar, porque senão eu vou expor o IP da minha rede aqui para você, quando você digita aqui, é esse aqui mesmo, é IP, config, quando eu dou um enter, ele vai, mostrar para mim aqui, todos os dados da minha rede, tudo mais, então, é esse aqui, gabarito letra B, já vou anotar de uma vez, mas vou continuar a explicação, como eu falei, eu estou corrigindo questões, mas, a gente aproveita a questão, para dar uma reforçada na teoria, questão 5, letra B, questão 5, letra B, já vou anotar aqui, para a gente conferir, aqui não, isso aqui, eles misturaram alguns comandos, aqui de programação, comandos existentes, comandos inexistentes, então, ficou um pouco confuso, mas, o IP config, vale a pena anotar, IP config, configuração do IP, bem fácil, utilizado para o Windows, agora, get IP, get IP, também não, if config, esse aqui, tem a mesma função do IP config, contudo, ele é utilizado no Linux, Ubuntu, e em outras distros, também do Linux, mas, ele não é utilizado no Windows, se sua prova cobrar Linux, aí sim, esse comando aqui, ele funciona, é o if config, mas o IP config, é o nosso gabarito, para a próxima, questão número 6, sobre o sistema operacional, Microsoft Windows 10, idioma português, configuração padrão, e seus atalhos de teclado, analise as afirmativas, abaixo, e dê valores, verdadeiro ou falso, essa eu vou lá, para o PowerPoint, para a gente resolver ela aqui, porque, vai ter que marcar, né, vamos lá, deixa eu ver se está tudo ok aqui, está tudo certinho, está tudo ok, sobre o sistema operacional, Microsoft Windows 10, já li, né pessoal, agora a gente vai só marcar, se é verdadeiro ou falso, aqui ó, Ctrl C, mais delete, abre o gerenciador de tarefas, gerenciador de tarefas, a gente sabe que é Ctrl, Shift, Esc, né, Ctrl, Shift, Esc, vai lá, gerenciador de tarefas, aqui ó, Ctrl, Shift, Esc, não pode ser, Ctrl C, copia, deleta, deleta, não, esse aqui não existe, esse aqui está falso, vamos lá, vou marcar falso aqui, Shift, mais F10, exibe o menu de atalho, do item selecionado, essa aqui, é uma tecla de atalho, meio lado do B, pouco cobrada, mas imagina que você não saiba, vamos pular ela, e vamos ver se vai dar para, a gente, resolver, não por chute, mas por saber, com certeza algumas, você vai direto na correta, depois eu explico essa aqui, não sei, tá, vou continuar fazendo minha prova, Ctrl C, copia o item, ou arquivo selecionado, opa, uma fácil aqui, verdadeiro, logotipo do Windows, abre o menu iniciar, essa é muito fácil, eu falo sempre nela, cai demais, verdadeiro também, então mesmo que eu não soubesse essa, F, não sei, VV, F, não sei, VV, não pode, F, não sei, VV, não pode, F, não sei, VV, letra D, mesmo que eu não soubesse, mas ela está correta, essa aqui, então vai ser, F, VVV, F, V, VV, Shift F10, exibe o menu de atalho do item selecionado, imagine que você tenha no seu computador uma pasta de arquivo, quando você seleciona essa pasta e clica em Shift F10, vai abrir aquele menu de contexto aqui, com as propriedades, é como se você clicasse com o direito, não clicando em propriedades, mas clicando com o direito em cima, vai abrir esse menu para você executar alguma tarefa ali dentro, é uma tecla de atalho pouco cobrada, adicione-a nos seus estudos, uma vez que você já escutou eu falando, já viu demonstrando aqui, então fica fácil você revisar e lembrar disso aqui, mais uma para o seu repertório de tecla de atalho, então o gabarito letra D, vamos conferir, letra D é a questão 6, 6 letra D, essa não precisava de anotar, porque eu já deixei marcada aqui, vamos voltar então, mais uma questãozinha, questão 7, no sistema operacional Windows 10, configuração padrão, tudo mais, igual todas, começa igual, assinale a alternativa correta, sobre qual atalho de teclado, permite abrir a caixa de diálogo, executar, acabei de fazer para mostrar o prompt, de comando, é o logotipo do Windows, mais R, o Windows R, essa cai muito, compensa anotar, gabarito letra A, 7 letra A, CTRL I, olha o que o CTRL I faz, coloquei em itálico, está vendo, no Word, não no Windows, não tem implementação, ALT T, não tem também, seria ALT TAB, ALT TAB que a gente faz toda hora aqui, para ficar alternando entre janelas, e TAB Delete pessoal, vou dar uma dica para vocês, a tecla TAB no Windows, na documentação do Windows, ela só começa sozinha, quando é o TAB mesmo, que você vai navegar entre itens, selecionar uma pasta lá, estou sem mouse, vai sonando TAB, vai pulando ali entre itens, de resto, ela começa com alguma coisa TAB, por exemplo, o Windows TAB, vou ter uma visão geral, do que está aberta aqui no meu computador, o Windows TAB, então, ela sempre vai ter alguma coisa na frente, se ela estiver sozinha, é só ela, não tem TAB alguma coisa, se tiver, já marque errado, igual está aqui, TAB Delete, não tem, na documentação do Windows, padrão, vamos para a frente então, questão número, 7 eu já marquei, já marquei letra A, 8, ao manipular um arquivo, o mesmo, foi indevidamente deletado, ou seja, foi parar na lixeira do Windows, sobre as ações tecnicamente verdadeiras, assinar a alternativa correta, somente existe a possibilidade, de recuperar o arquivo, por meio do último backup, não, não é pessoal, a lixeira está aqui justamente, para nos resguardar, para nos salvar, desse arquivo deletado, às vezes acidentalmente, você pode ir lá, recuperar, de várias formas, então vamos lá, somente backup, o que é backup? Backup realmente, é uma cópia que você faz, ou usando o próprio backup, do sistema Windows, que é uma forma de backup, padrão, que você entra em configurações, de backup, e manda fazer esse backup ali, ou você pode fazer, no OneDrive, fazer no Google Drive, no seu disquete, no seu pendrive, no seu disquete, eu peguei pesado, no seu disco, no seu HD externo, enfim, é uma forma de segurança, aí se você deletou, permanentemente, aí sim, você vai ter que ir no seu backup, não precisa ser no último, pode ser no backup, você tem ir lá, e pegar esse arquivo de volta, esse é a ideia da questão, só que, quando você deletou, acidentalmente, no computador aqui, você somente, vai lá no backup? Não, está muito errado isso aqui, bem simples essa questão, uma vez na lixeira do Windows, a recuperação é impossível? Não, está na lixeira, você pode recuperar sim, de várias formas, se clicar sobre o arquivo, com o botão direito do mouse, existe a opção restaurar? Existe, está tudo anotado na documentação, no nosso material aqui, vou mostrar para vocês lá, existem várias formas, inclusive, aqui então é C, a 8 aqui já é C, já vou marcar de uma vez, 8 é C, a restauração, somente poderá ser executada, por meio do aplicativo Restore, não, mentira né, vamos lá, vamos mostrar a lixeira aqui, vou entrar na lixeira, ela aqui, as opções que a banca, apresentou, está aqui, esvaziar a lixeira, propriedade da lixeira, restaurar todos os itens, ao clicar sobre o direito, do mouse, existe a opção restaurar, e aqui também, restaurar, está aqui, mas existem outras formas, se eu clicar aqui, e arrastar, para algum local, na área de trabalho, por exemplo, eu vou movimentar isso aqui, para o disco, porque a lixeira é um disco também, é uma repartição que tem aqui dentro, eu consigo arrastar, para outro local, então, além dessas formas de restaurar aqui, eu tenho outras formas de fazer, vamos dar uma olhada no material, sobre lixeira, vamos ver aqui, Windows 10, CTRL F, vamos procurar lixeira aqui, lixeira, para quem não tem material, dá uma, uma revisão, vou botar uma aqui, aqui, lixeira do Windows, página 59, dediquei um capítulo inteiro, só sobre lixeira, porque cai muito, então, está aqui, tem uma questão, e aqui, eu comento, várias coisas sobre a lixeira, está vendo, olha aqui, compensa dar uma lida, Shift Delete, realmente, aí vai embora direto, não utiliza isso aqui, a não ser que você tenha certeza absoluta, não crie como hábito, estou falando por experiência própria, porque eu criei o hábito, de ficar dando Shift Delete, para não ir para a lixeira, tem certeza, que deseja excluir permanentemente, aí, já perdi arquivo, por conta disso, aqui, aqui tem outras formas de utilizar, está vendo, passei rápido aqui, mas, você pode dar um print, se você não tem o material, aqui tem um resumão, bacana, sobre lixeira, para quem tem o material, está na página, 60, a parte da página 59, vamos lá então, lixeira, item importantíssimo, para a prova, questão número 9, dentro do próprio sistema operacional, vem embutido, olha que bonito, vem embutido, dois softwares, editores, ou processadores de texto, intitulados, aquilo que eu falei, sempre as bancas, cobram, aplicações, que vem nativamente, no sistema operacional, aqui, ela está querendo saber, de dois desses, que vem, por padrão, embutidos, conforme trouxe aqui, o comando da questão, letra A, Outlook, WordPad, Outlook é para e-mail, um gerenciador de e-mail, local, não é um web e-mail, é um e-mail local, não pode ser, o WordPad, é um deles, mas está pedindo dois, então não pode ser a letra A, letra B, bloco de notas, sim, e WordPad, sim, então é o gabarito já, 9B, deixa eu anotar aqui, 9B, Outlook, a gente já falou, é para e-mail, OneDrive, OneDrive vem nativamente, no Windows 10, pode ser instalado no Windows 7, mas há muito erro, o Windows 7 foi descontinuado, eu, no comecinho do material de Windows 7, eu falo sobre isso, vou abrir um parênteses, rapidinho aqui, material de Windows 7, está aqui, como o Windows 7, foi descontinuado, pela Microsoft, este material, não recebe mais atualizações, por questões óbvias, vou atualizar o que? Foi descontinuado, então, não se recomenda mais, utilizar o Windows 7, por questões, principalmente, de segurança, se você está utilizando, como entusiasta, localmente, beleza, mas se você faz, movimentações financeiras, e tudo mais, não compensa utilizar, por quê? Ele não atualiza mais, aí aqui tem a documentação, da Microsoft, explicando por quê, a data que ele foi descontinuado, o suporte, terminou em 14 de janeiro de 2020, ficou 10 anos, dando suporte, então, não tem mais suporte, falha muita coisa, o OneDrive, inclusive, é uma delas, que você instala, e ele não funciona direito, o OneDrive, é o drive, da Microsoft, ele fica, fica no explorador de arquivos, você pode utilizar, os arquivos em nuvem, e com a sua conta, você acessa, esses arquivos, em qualquer lugar, excelente, para quem é estudante, você consegue habilitar, ele colocar uma senha, e qualquer computador, que você digita essa senha, você consegue, verificar, todo o seu material, e tem lá, um pacote, geralmente, nessa data, que eu estou gravando, o vídeo aqui, 5 gigas, gratuito, para você subir material, não compensa, colocar vídeo, mas o seu material de estudo, pode colocar todo lá, que você acessa, até do telefone, instala o OneDrive, no seu aplicativo, no seu smartphone, tem para iOS, tem para Android, você consegue, por exemplo, salvar suas apostilhas aqui, editar, fazer seus resumos, mapas mentais, e abrir no OneDrive, em qualquer aplicativo, com a internet, que tenha, o OneDrive instalado, não só o Windows, inclusive, funciona o OneDrive, para Android, olha que bacana, fica uma dica aí, para vocês, eu particularmente, utilizo, o tempo todo, então, esse aqui, a 9, eu já marquei, a 9, eu já marquei, a letra B, vamos lá então, questão número 10, penúltima questão, sobre as ferramentas, de lixeira, do sistema operacional, Windows 10, não é correta não, não é correta não, é a alternativa incorreta, pelo amor de Deus, muito cuidado, muito cuidado com o comando de questão, aqui está escrito incorreta, vou até marcar para você de vermelho, não é a correta não, é a incorreta, exuaziar a lixeira tem? vocês viram lá que tem, então está correta, propriedades da lixeira? tem, compactar a lixeira? não, para que eu vou compactar a lixeira? a lixeira ali é um local, que eu deletei um arquivo, que vai ficar ali, praticamente para ir embora, não vou ficar compactando, zipando? não, não faz sentido nenhum, até por eliminação, por lógico, você acertaria, restaurar todos os itens? pode, vocês viram lá que pode, se quiser relembrar os ícones, volta a aula no Tiquim, restaurar os itens selecionados, também, então está lá, esse aqui o gabarito dela é, compactar a lixeira, é o incorreto, letra C10, letra C, e a última questão, pessoal, estou falando aqui de material de apoio, para quem tem interesse, e quiser dar uma moral para o nosso sistema, o material de apoio é esse aqui, esse aqui, quem quiser adquirir, está na página inicial do site, e na sua página do TJ, também lá embaixo, cartão Pix, boleto, pronto, fiz a Merchan, 450 páginas, teoria, conforme edital, tudo lá, tudo que vocês estão vendo aqui, está lá, no material, vamos seguir então, questão número 11, as respectivas extensões, padrões de arquivos, referentes às últimas versões, dos editores de apresentação, li muito rápido, aqui vai falar de extensão, de arquivo, e vai falar, alguns, alguns softwares, e para você relacionar, a extensão, ao programa, é isso que a questão pede, então, vamos ler de novo, com calma, as respectivas extensões, padrões, ou seja, uma extensão, depois a outra, referentes, as últimas versões dos editores de apresentação, é o que? PowerPoint, qual que é? PPT, se for até o 2003, a partir do 2007, PPT-X, acrescentou o X ali, que é uma implementação, que deixou os arquivos mais leves, mais fáceis de acessar, com várias, tecnologias a mais, esse X aí, não é só uma letrinha não, implementou, foi muita coisa boa, a partir do X, mas é o PPT, ou PPT-X, ambos são de apresentação, lembrando que é, do pacote Office, Microsoft, se for de Linux, ou LibreOffice lá, é outra coisa, então, aqui nós estamos falando de Windows, apresentação, PPT, pode ser então, só pode ser a D, de cara, você já tem que marcar a D, essa aqui, de cara, não apareceu o PPT em lugar nenhum, é a letra D, vou marcar com confiança, vamos lá, 11, D, mas vamos seguir, planilhas, planilhas é o que? é o Excel, Excel é XLSX, é dela, está aqui, e editor de texto, doc, ou docx, todos aqui sem o X também, são, apresentação, planilha, e texto, só que, as versões mais antigas, até 2003, era só, TOC, PPT, e tudo mais, beleza? Vamos lá agora, conferir nosso gabarito, que rufem os tambores, será que erramos alguma coisa? Acompanhe comigo lá, um C, acertamos, caixa, 2A, caixa, 3D, 4D, 3D, 8D, 9D, 11D, acertamos todas as questões, pessoal, não deixe de assistir, se ficou com dificuldade, assista a aula novamente, e, se tem mais dificuldade na parte teórica, vai lá no site, e assistam a essas aulas aqui, vou colocar mais aulas ainda, tem tempo, coloque isso aqui, ouve a aula, coloque um fone de ouvido, enfim, dá seus pulos aí, o material está aqui embaixo, para quem tiver interesse, e o conteúdo programático está aqui embaixo também, então, essa aula já vai entrar aqui, a próxima aqui, a gente vai gravar novas aulas, nessa faixa, e as aulas que eu selecionei para vocês, estão aqui, espero então na próxima, um forte abraço, e até lá.